Música Abrimos a edição de hoje com um exemplo na contramão da crise. Enquanto muitos produtores enfrentam uma peneira baixa na produção, tem cafeicultor em Varginha, no sul de Minas, surpreendido com um recorde de safra. Veja só na reportagem. Quem vê o João recolhendo os cafés do chão, vai se surpreender com a produção nesses 2,5 hectares. Mais de 300 sacas, um bom manejo de solo, ramos bem definidos, pulverização e análise foliar no tempo certo. E o resultado veio. Grãos cheios e valorização do produto no mercado externo. Esses cafés sairão do terreiro rumo à Europa. Com certeza, foi a minha melhor safra desde os últimos 6 anos que eu trabalho com café. E se atribui esse aumento de produtividade no que? No clima, trabalho, ter ou mesmo? O aumento em si foi em relação a todo um conjunto. Manejo, estudo do meu solo, estudo da variedade que eu tenho em produção. Então é um aglomerado de situações que geram essa safra. O resultado veio, aliás, após uma promessa feita a nossa reportagem há dois anos. Eu quero levar isso para outro nível, chegar ali, por exemplo, a 140 sacos por hectare. Eu sei que tem produtores que já conseguiu chegar a esse patamar, só que com tudo a favor. Eu sempre estou em busca de constante conhecimento para me aprimorar isso. Toda safra, o cafeicultor de Varginha, no sul de Minas, inicia os tratos culturais na lavoura de madrugada. Mesmo com essa superprodução nos dois hectares e meio, o João tomou um susto em outubro do ano passado, com o clima. Os termômetros chegaram a marcar 40 graus. A produção caiu 8%, mas a média da fazenda se manteve. A gente teve altas temperaturas, o solo aqui chegou a medir 41 graus. Então, eu tive uma perda em produção, mas com o manejo correto, eu consegui suprir isso, consegui uma alta produção nesses dois hectares aqui, 2,5 hectares. Para repetir a dose de sucesso, o produtor está em busca de arrendar mais terras. Mas antes, precisa terminar o serviço aqui, de catar os cafés do chão. Vou replicar isso agora, o restante da propriedade, para a gente conseguir levar essa média acima do 100 em todos os 14 hectares. E estou procurando mais terra, porque agora o método, esse método que a gente conseguiu estabilizar ele, fazer, provar que deu certo, levar isso para toda a propriedade. Quem sabe ser o maior produtor de café de Varginha? A gente está trabalhando para isso. A gente já está perto ali em questão de produção proctare, a gente já está chegando perto dos principais. Mas a gente ser o maior produtor de Varginha, a gente pode almejar isso aí já, já. A gente já está chegando aqui, 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 já está cheg